Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 14 mil toneladas de sódio foram retiradas dos alimentos industrializados desde 2011. O Ministério da Saúde divulgou há pouco os resultados do acordo com as indústrias para redução de sódio nos produtos. Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. Bom, Gabriela, a intenção do governo é reduzir o número de brasileiros com pressão alta, não é mesmo? Isso, Daniele. 25% dos brasileiros têm pressão alta, segundo o Ministério da Saúde. E uma das principais causas é o consumo excessivo de sal. Por isso, o governo federal fez um acordo com as indústrias para redução de sódio em mais de 200 produtos processados, como macarrão instantâneo, pães de forma, maionese e misturas para bolo. Nas três etapas do acordo, cerca de 14.800 toneladas de sódio foram retiradas dos alimentos industrializados. Isso equivale a cerca de 3.700 caminhões carregados de sal. E o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez um apelo para que, além das indústrias, as pessoas também reduzam o consumo de sal para evitar a doença. Todo esse esforço é muito importante e nós precisamos também que as pessoas colaborem, cooperem, para que nós possamos avançar nessa redução de consumo e que isso possa nos ajudar a reduzir as demandas na área de saúde. Que cada cidadão brasileiro, cuidando bem da sua saúde, todo o país será mais saudável. Então, sempre o nosso apelo para que cada um cuide com seus hábitos de ter alimentação saudável, exercícios físicos e evitar o tabagismo e o alcoolismo, que são no conjunto obesidade, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, que são os grandes fatores de mortes e de assistência no sistema único de saúde que nós temos como demanda e como gastos do poder público. E o Ministério da Saúde informou que pretende fazer outro acordo para a redução do açúcar, outro acordo com as indústrias para a redução do açúcar em produtos industrializados. Daniele. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. O presidente em exercício, Michel Temer, anuncia hoje a liberação de recursos para a educação. João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz as informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia. Isso mesmo, essa liberação de mais recursos, o anúncio dessa liberação de mais recursos para a educação básica e também para a educação superior acontece daqui a pouco, a partir das 11h30 da manhã, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Devem ser liberados mais 700 milhões de reais para o setor. Nessa cerimônia também, daqui a pouco, aqui no Palácio do Planalto, deve ser anunciado aí um aumento no programa Bolsa Família. A expectativa é que seja anunciado, portanto, um reajuste de 12,5%, 12,5% no programa Bolsa Família, essa cerimônia, portanto, marcada para as 11h30 da manhã, aqui no Salão Leste do Palácio do Planalto. A TV NBR, inclusive, transmite ao vivo essa solenidade com a participação do presidente em exercício, Michel Temer. Antes, agora pela manhã, o presidente em exercício se reúne com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Essa reunião acontece há 37 dias do início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na parte da tarde, ainda na agenda do presidente em exercício, às 3h da tarde, Michel Temer tem uma audiência aí com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo, e também com o diretor do Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, Henrique Prata. Às 3h30 da tarde, no último compromisso previsto na agenda de Michel Temer, está uma reunião com o deputado federal do PP do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorgen. E, Daniel, ontem, na terça-feira, a gente lembra o presidente em exercício ao inaugurar uma nova fábrica de celulose no estado do Paraná. Ele destacou, Michel Temer destacou a importância da iniciativa privada na geração de empregos no país. Essa nova indústria contratou 1.500 novos trabalhadores e contou com investimentos de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Parte desse recurso foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Uma indústria com tamanho de cidade, construída para fabricar celulose, matéria-prima do papel. A fábrica da Clabim, em Ortigueira, região central do Paraná, levou dois anos para ser construída e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol. Durante a construção da fábrica, foram contratadas cerca de 40 mil pessoas. A nova instalação dobrou a capacidade de produção do grupo, considerado o maior produtor e exportador de papéis do Brasil. A unidade entrou em operação em março deste ano e gera cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. Isso pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões 1.500 empregos, né? Que foram gerados por este trabalho da Clabim, de fora parte, as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. O custo total para tirar a fábrica do papel foi de 8 bilhões e meio de reais. Desse total, 40% foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro Nacional, anunciada no fim de maio para conter a dívida pública, não vai comprometer a capacidade do banco em apoiar novos projetos da iniciativa privada. Esses 100 bilhões que estão sendo, vão ser tirados pouco a pouco, né? Eles já foram negociados com o BNDES. A presidente Maria Silvia não vê nenhum problema em relação a isso. E, como disse, reitero, ainda sobram lá 400 bilhões, que é do Tesouro Público, que está no BNDES. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP. Segundo o último balanço do Ministério do Trabalho, 1 milhão e 380 mil trabalhadores ainda não sacaram benefício. Até agora, 18 bilhões e 300 milhões de reais foram pagos para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo as pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. O Banco Central já trabalha com a possibilidade de inflação dentro da meta para 2017. Relatório divulgado ontem sobre o assunto prevê melhora na confiança e a retomada da atividade econômica. O Banco Central já trabalha com a projeção de uma inflação no centro da meta para o ano que vem. A previsão para 2017 é que a inflação fique em 4,7%, próxima dos 4,5% que é a meta definida. Essa projeção é de acordo com o chamado cenário de referência, ou seja, com taxas de juros e de dólar nos atuais patamares. O presidente do Banco Central disse que as condições para atingir a meta de inflação em 2017 estão sendo criadas. Elon Goldfein destacou que têm sido feitos ajustes internos e que a economia começa a dar sinais de melhora. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então eu acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. O presidente do Banco Central, Elon Goldfein, afirma que o órgão também trabalha para criar as condições para a redução da taxa de juros, que é o principal instrumento de combate à inflação, mas que essa redução precisa ser feita com responsabilidade. Estamos criando condições para a redução da taxa de juros, não. Acho que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. Aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias e que seja feito de forma responsável. Segundo o Banco Central, a inflação vem desacelerando, mas ainda assim, para este ano, a projeção é de 6,9%, acima do limite máximo da meta, que é de 6,5% pelo segundo ano seguido. O relatório do BC aponta ainda para uma retomada da atividade econômica e da recuperação da confiança, o que, segundo o diretor de política econômica do órgão, já é percebido em vários setores da economia. Depois de um longo período de redução da confiança dos agentes, o que observamos agora é não só uma estabilização, mas já marca-se uma tendência bastante forte de recuperação da confiança dos agentes. Do ponto de vista empresarial, tanto serviços, indústria, mesmo a construção que vem de um período de muita dificuldade, também já apresenta na margem sinais positivos de recuperação da confiança e assim também é o comércio. O Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que o país produz. Este ano, a projeção é de uma queda de 3,3%, menor do que os 13,5% previstos anteriormente. Termina hoje o prazo para inscrição no FIES. Para o segundo semestre de 2016, a oferta é de 75 mil vagas em instituições particulares de educação superior. Para participar da seleção, o candidato precisa ter feito o Enem, alcançado ao menos 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. O resultado deve ser divulgado amanhã. Aqueles que não forem selecionados serão automaticamente inscritos em lista de espera. As vagas estão disponíveis para consulta na internet. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossoëlä. Música E aí Legenda Adriana Zanotto